Beleza, na última parte a gente começou a atacar a Bretonnia, né? Enquanto ela tá distraída, ela atacando nos guerreiros Femir, aparentemente. E hoje continuaremos fazendo exatamente isso. Provavelmente eles vão querer atacar a Grugs Int, que não tem muralha ainda. E o Heart também não tem muralha ainda, pode ser que eles queiram atacar aqui. Poderia deixar um... Necromancer aqui pra deixar o saco deles? Poderia. Só pelo meme. Aí a gente obviamente vai colocar aqui Renimar morto, porque é Necromancer, né? Então põe aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, só isso aqui já te ajuda a manter um exército de zumbi tranquilamente. E esse exército aqui vai ter infinitos zumbis, porque... Porque foda-se. Vai ter. Tá, aqui com o Alec, eu vou atacar o Castelo Bastone. Eu tô com medo da resolução automática de matar o exército inteiro de novo. Então acho que eu vou lutar esse aqui. Vamos lá. Ok. Eles têm um monte de Cavadeiro do Grau, que a gente pode pegar com tranquilidade com os nossos Cavadeiros Sangrentes depois. Mas primeiro a gente vai conquistar aqui o portão. Então, meus vozes de espíritos podem ir na frente. Vocês aguardam a ver de vocês aqui. Meconezão morto, você fica lá só dando apoio moral. De perto. Beleza. Vocês vêm aqui pegar aqueles camponeses. Esquadrão de Pegasus. Atacar! Eu invoco a Black Tomb. Nagash Stardust. Meu nome é Stardust, um cruzeiro. Atenção morta! Nosso nome do Espírito já esta chegando ai Quem será que ganha? Meus Pegas ou os Pegas deles? Os Pegas da Bretona se não me engano são antigrãs Então eles são antigrãs, eles ja dão pau no meu Com certeza eles ganham Vou sobrar uma escada aqui vocês, aqui Cuidado ai meus queridos mortos porque o portão não ta aberto Perigoso Eu não vou deixar você entrar sozinha porque senão você vai morrer Volta ai, só fica de boa Você vai se matar a tua ai Já começaram a subir ai uns escuderando em frontaria Se a gente deixar separado você pega a gente vai morrer Então junta ai Vocês ficam aqui com essa bagacinha perdendo velocidade Ué, por que tu ta pegando de tirar dano? Esse daqui Ué, deveria estar me pegando Acho que tem que estar lutando Embora não fale que tem que estar lutando Ah não, ativa sim cor para cor Agora sim Agora fez sentido E aí gameron, boa tarde, beleza? Estamos ai né velho, todo dia No mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo horário não porque tem aulas E aí Tá, levanta a voa aqui vocês Pega esses escudeiros ali que estão pensando em correr ainda Desce aqui vocês Vamos provocar ali aqueles cavaleiros do grau Conquistar o portão Ih pera meu Como que você entrou aqui sozinho velho? What the fuck? Como que você entrou aqui velho? Tá, pelo menos a gente está pegando o portão Daqui a pouco o cavaleiro vai conseguir entrar ai Vai ser briga de ante grande Calma, segura a emoção Que esses cavaleiros do grau eles vão querer ir para cima velho Ou não Ou não É aí O portão é nosso E lá vem eles motivados E lá vem eles motivados Cavaleiros do reino E pum Surpreise, motherfucker E reverso, boa tarde, beleza? Segue o jogo, vai tropeando ali, só tem cavalaria agora Quem é do outro lado? Império? Não, é Bretonha A facção principal da Bretonha Briga de cavalo anti grande Não vou nem trazer os voadores para interromper porque... Quero X1 Embora de cavalo anti grande grande Não vou ter alguém Que coisa é legal Como que você achava Seguinte Ou não Que coisa é legal E a finalidade Que coisa é legal Agora vou achar que você é do outro lado Então Eu mesmo Pelo menos E o outro lado Pelo menos Mal Vamos Um Eu Mas eu falei, ainda falta uma hora de filme e hoje tem como essa live mais cedo, então deixa. Eu termino de madrugada. Agora Cavaleiros de Pegasus contra meus Cavaleiros Infernais. Eles são de Tigre, mas a gente tem quantidade. Adeus, Pegasus. Corra, corra passarinho. É, tarde demais. É, se eu tivesse resolvido automático, eu sempre faltaria e estaria com metade da vida. Aí não dá, né? Beleza, vamos ocupar aqui. A província de Bastônia é nossa. Especialista em Serco que a gente já leu algumas vezes. Deixa o de ordem pública. Põe Guarnição. Pode colocar Guarnição aqui. Tem um negócio de espalhar corrupção que ajuda bastante. Porque Bastônia é praticamente vizinha de a maior parte das províncias da Bretônia. Então ajuda bastante a estabilizar a corrupção na região. Pode colocar a força da arma. Vlad, onde você está, meu querido? Indo para as ruínas aqui dos Skaillings, né? E o exército de heróis continua sendo montado aqui. Dos nossos caros inscritos e vips do canal. Ué... Acho que era mesmo aqui. Posso pegar mais um desse, velho. Hum... Por que não? Esse era legal pra caramba. Bom, já tem um campeão de cada. Quem falta eu colocar? Acho que o Reverso, o Neto também não coloquei. Deixa eu checar aqui nos nomes. A gente tem a Mega, a gente tem o Goto, a gente tem o Nicolas, a gente tem o Luiz, a gente tem o Mago, a gente tem o Gabriel, a gente tem a Gamenon, a gente tem o Andre. A gente tem o Lenart, que não tem nome, que é o cara que eu recrutei agora. Tem o Gobo, o Zoom, o Mateus, o Ifrit, eu, o Dorgado e o cara que eu recrutei agora. Tem esse cara que vai ser o Neto, que chegou aí primeiro hoje. Neto Von Drac. Neto, se você estiver aí, por favor, escolha um dos quatro deuses do caos para você servir. Nergo, ok. Campeão de Nergo. H-mino, se você quiser trocar seu herói também, já que você é sub, eu coloquei você como necromante. Mas se você quiser, eu posso colocar um espectro no lugar ou uma aparição do caos. Ei, Luiz, boa tarde, beleza? Aí você vê aí o que você quer. O que você quer? O que você quer? Temos a ajuda de reforços aqui dos vampiros, então... Só passar por cima. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de altar dos raflens na hora da ceia. Valente a gente já viu várias vezes. Pode colocar esse daqui, bufar os cavaleiros aí, infernais. Aposição... E aí, eu tenho marco? Tenho... Aqui. A Escola de Magias Negras de Rochland. Esses salões são uma escola famosa que agora são o local de estudantes das artes ocultas mais profanas. Então a gente ganha de recurso 10 de recurso de alquimia, mais reserva de ventos de magia, mais capacidade para necromantes, um necromante de guarnição, top. Só tem esse marco aqui, né? Pode colocar esse daqui. Esse daqui. Depois eu vou ali pegar o forte do latão, só para reforçar a região. Ah, eu tenho que conseguir essa parada aqui, velho. Já que está de boa república por enquanto, vamos fazer esse aqui. O Santuário Corrompido de Urik, para bufar os nossos lobos. Dá para fazer um exército bem interessante aí com os lobos, por causa desse negócio. Michel Temer, onde eu posso mandar você agora? Os Elphs continuam quietinhos na deles. Acho que se comportaram agora, embora eles não querem paz com a gente, eles estão comportados. Então, por enquanto eu não vou incomodar eles, vou continuar meu foco na Bretônia. Vamos pegar esse portão aqui que é deles. E qualquer coisa a gente já volta para ajudar ali e pegar esse exército do Albrecht que está vindo aqui. Caraca, meia, meia. Ok, vamos lá brigar com o forte então. Vamos atacar mais ou menos daqui porque eu tenho um monte de monstro para passar no portão. Michel Temer vai ficar aqui com o seu terror espírito. A gente vai ter que segurar os pingardeiros para conseguir passar. Vamos lá. Aí. As pingardeiras vão estar aqui no meio com certeza. Isso, tome bala. Mas o Michel Temer segura porque ele é brabo. A gente está quase no alcance dessa galera aqui, o que é um problema. Até lá, estamos pegando o pingardeiro. Por sorte os outros pingardeiros decidiram se mexer ali na hora que eu estou no alcance deles. Menos mal para mim. Um problema. Não. Não. Ah, deixa eu falar. Não. Eita level alto essa guardação aqui. Tá tirando canhão na toga Só uns zumbizinhos pra incomodar eles um pouquinho Beleza, esses pingardeiros aí tão bastante ocupados Por aqui essa galera Ah, vou tá espirrado Fica um de vocês aqui porque tem a cavalaria da Bretonha aí né A gente abriu o portão então vou precisar de antigrandos ali Senão meus monstros vão ser comidos Eu vou ter que aproximar a namorada, esse maldito é um bug de proximidade velho Zumbizinho no portão, pra atrapalhar o antigrand deles Ahn, os meus perfurantes, pode subir aqui e aqui O portão quebrou Mais zumbis pra atrapalhar eles Vamos jogar um buff aqui de ataque corpo a corpo 40 pros zumbis As mulheres do reino chegaram aqui Me abriu E meu antigrande então vou ficar aqui pra bater aí nos cavaleiros Limeu antigrande tô aqui pra bater aí nos cavaleiros Vem nós Vocês serão te abriu Mais um bunda Cavaleiros do Reino chegaram aqui, são antigreds Higgs Guarda, Higgs Guarda é antifantaria Cavalaria é antifantaria contra Cavalaria é antifantaria Toma mais um B Um gigante gritando foda-se Pode dar uma olhadinha Sobe daqui império Você quase nem existe mais velho Cutuco, vai zumbi sem cabeça, dá um cutuco Cutuco Eu tô torcendo pro zumbi sem cabeça, cutuco Caiu, não foi o seu, ih caralho Acabou eu caí em cima dele, mas ele tá levantando, ele é um herói Ele tá levantando Vitor Você é louco, é MVP mano Vitor 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 Soprão. Aí, depois vamos matar bastante os Cavaladeiros do Reino deles. Vamos ajudar aqui. Vamos atacar e corpar cor 40 para todo mundo aqui. Minha Cavalaria. Tem uns Projéteis Voltando deles ali. Minha Cavalaria. Seja no jogo que aitary vai estar escondendo um Vahistão só nos娘us. Grande Cavalaria! Lá já é. Imagina se tivesse resolvido automático. Ah, meio a meio. Isso aí é todo mundo morto. Vamos pegar o forte aqui. Forte level 4 já, maravilha. E assim a gente fecha o caminho da Bretonnia de volta pra cá, praticamente. Michel Temer pode colocar aqui, que a gente vai ter que buffar a guarda da tumba. Quem falta mexer? O Alec já foi, o Vlad já foi, o Edward já foi, o Shantir já foi, Michel Temer acabei de mexer, Gárgula. Gárgula tá fazendo esse surco aqui ainda, tem tempo que eu tenho umas torres pra facilitar nossa vida, já que a nossa fantasia não é das melhores aí. Você por enquanto tá te férias aí, Mamonga Sama. Você tá vindo aqui aguardando o seu bonde dos heróis, que se aproxima cada vez mais, que eu nem sei onde estão. Tirando isso, acho que... Ah, ainda tem uns heróis que estão vindo aqui também. Tem dois vindo aqui. Temos cheiros aparições aí. Hum, eu coloquei o João no herói e agora eu fico pensando aqui. Acho que eu não coloquei você em um herói, João. Hum... O que você quer ser, João? Um espectro rei, uma aparição do caos ou um necromante? Você vai ganhar. Ahn... Pode colocar acarecimento, corrupção... Vamos passar o turno. Já deu. Meu herói é muito lindo, né? Olha... Sedução demais, velho. O Wherescrell... Confederação Nagarundi e Hagraef. Ok... Meuuu amigo! O gringor montou um exército, que parece um exército que eu fiz naquela última que o P&R tentou jogar do Hazrag para pegar a conquista. Tem cinco ídolos renegados Três gigantes Aquele ídolo renegado Que parece que joga uma nuque nuclear Quando arremessa a pedra Nossa, velho Eu criei um monstro Adoro O monstro não sendo um império Pra mim já tá bom Ih, apanhou Aí é fogo, literalmente O boscada foi frustrada Vou tentar atacar o forte? Ah, só saquearam Não, vou tentar atacar com dois exércitos Não, ué, não entendi Esteban e Leone Skar continua passeando pra lá e pra cá Enquanto o Carlos tá de férias Já que eu tive que tirar o mod da invasão Porque eu tava bugando o Arken O mod que escolheu o turno da invasão Agora sei lá quando que vai vir Já era pra tá vindo Já que eu tô aqui com sei lá quantos territórios O Império só tem uma cidade Cidade agora Cidade de Nordland Salsenmund Salsenmund? Eu acho que é Salsenmund Tá bonito E aí, Matheus, boa tarde Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui pra vocês Aumentar a renda E aqui agora a gente poderia declarar guerra nos Skavens do Clamofoso Já que estamos aqui em cima E acho que eles não estão de aliança Cadê o Clamofoso? Clamofoso, cadê vocês? Tá aí Eles são aliados do Trog e dos Femirs Ou seja, todas essas ruínas que a gente tá pegando aqui Que vai ter coisa do caos A gente pode eliminar Tá bonito A ordem Tide já me cansou Agora é vez de bater Os meus amiguinhos caóticos O Zavastra pode colocar essa aqui Tira esse daqui O Vlad coloca pra você C de Sangue Que é bem útil Pra bufar alguma unidade aí O Alak A gente poderia vir aqui Atacar a Kitanic Que a gente alcança Ou começar a marchar pra Mucilon Que também é uma boa Um cara que Ziv pode ganhar guarnição Aqui também Tentando melhorar aí na medida do possível Michel Temer Você pode vir até aqui Aí meu mano dos zumbis aqui O Lenart pode atacar o Alberic Pra onde que ele vai recuar Vamos ver Até que não foi tão ruim não Infelizmente eu não alcanço ele agora Mas ele tá tomando atenção aí Da minha construção Você veio pra cá Acho que ele alcança pra atacar a cidade No próximo turno E vai ter ajuda desse cara aqui também Então não compensa eu ir lá agora Tá Edward Vamos atacar a Kitanic Só o segundo aí Edward Que eu tô preparando todo mundo Antes de começar as batalhas Chaltier Vamos começar a vir aqui pra cima Um forte latão Colonizar aquela região ali Pra fechar a província E aí Frit Boa tarde Beleza Gárgula pode continuar fazendo as toys aí Pra te ajudar Pelo menos mais uma Vai faz só mais essa aí Que já tá de boa A gente vai ter quatro toys Esse aqui nada Momonga Sama Vai ter que esperar aqui o Burstrike Os nossos heróis chegarem Cadê os heróis? Eu estou perdido Aqui Bom, o João não respondeu qual ele quer Então vou deixar ele como um espectro rei Deixa eu ver se tem um aqui Aí, confiança Tá ótimo Aqui, aqui, aqui Esse aqui vai ser o João Von Zerden Pode colocar esse daqui Que exército é esse full brasileiro? É o exército de zumbis Extremamente OP Que eu montei aqui, mano Quero ver a Bretonha bater O poder dos zumbis é imparável Só pelo meme Aqui, tenta assassinar esse cara Pra te ganhar o beijo de sangue Aê Só mais um A gente consegue acordar Mais uma linhagem Aqui, mas eu não mexi O Wallach Estou pensando em mandar você Pra ajudar aqui em Akitani Mas ele consegue atacar sozinho Com certeza Então vamos ir pra Mucilom Porque depois ele pega o bordelo sozinho Aparentemente teve atualização No modo de Mucilom Não sei se veio um senhor lendário novo Eu não cheguei a testar Porque só vou testar Quando acabar essa campanha Mas aparentemente Tem coisa nova pra Mucilom Ok Dos exércitos que eu estou colocando Só todas as aparições de fora Que estão andando até aqui Tá, dá pra pegar mais um Spectrum Só não sei quem eu vou colocar ainda Tem o Reverso, né Que eu não coloquei ainda Reverso Só pra confirmar Não tinha que pegar do Reverso Ainda não, né Gobuzum HB não É, não tinha não Suave Parte chata vai ser equipar todo mundo, né Pra variar Isso é que eu tenho que ir pra todo mundo Muito difícil ter que ir pra 20 heróis Aqui já pode cobrar atributo Embora nem precise Que não dá quase nada Só aumenta a 100 Esquece Precisa cobrar não Vamos aqui atacar a Kitani Com essa guarnição incrível Que deixa meio a meio Contra o meu exército O reforço deles é um senhor Que tá sozinho Então não vai acamparar em nada Ahm Por que eu tenho a impressão Que eu já ataquei essa cidade? Porque eu já ataquei É aquela cidade que tem aqui A torre das vacas Hum Mesmo mapa Interessante Coloca aqui Você espera aqui Você espera aqui Ainda é a campanha do Michel Temer? Ainda, mano, é a mesma A gente tá jogando essa campanha aqui Acho que faz nove dias Hoje Nove dias de live Não de tempo de duração Mas Eu joguei ela durante nove lives Para ter que terminar as minções da campanha Eu tenho objetivos próprios Então não tenho objetivo de campanha Essas campanhas customizadas Normalmente Então normalmente eu faço objetivo próprio Até então Não tenho objetivo próprio Eu acho A meta está aberta Quando a gente atingir a meta A gente dobra a meta Famoso Deixa eu ali jogar um zumbi Naquela cataputa Que ela está tirando na gente Levantazinha 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 aí, dragão Não, não vira Para bater no cara Levanta a asa Levanta a asa Diabo Sim, dragão Está calculando a rota Para fazer baliza Aqui Atrás da cataputa Aê Levantou Nossa Glória Acho que eu posso Super lançar Aê Vai vir Game Esqueleto Agora Tem sempre penalidade De dar Super lançar E pegar o debuff Às vezes Mas Só quando é Vamos jogar os outros Espíritos Aqui na Muralha Tá aí Agora O centro Aqui é nosso Escudeiros Aqui vão tomar Um sopro Só para Aprender Atim Ah Errou Não pegou Tão bom Mais Esqueleto Aí Dessa vez Não folhou a magia Uma top equivalent Estou Aqui para conquistar O centro Da cidade Para pressionar Eles Amarelo Time to feast. O zumbi aguenta mais tempo que o espelete. Mejora dos meus cachorrinhos pegar aqui o ataque esmorecido, vai atrapalhar tanto os inimigos. Eles estão trazendo aqui umas fantarias. O Cavalador Verde não apareceu até agora. É porque ele só aparece quando o abertone está apanhando muito. E no caso, tipo, quando tem pouco povoado, pouco exército. É muitos fatores para ele aparecer. O Oscar mudou as regras, mas o que eu me lembro é isso. E eu acho que eu ainda estou com mod, porque eu não tirei da coletânea. Vamos lá, defender aqui o centro que eu estou conquistando. Zumbis, fecha a rampa aqui. Atrapalha bastante eles. O centro da cidade é nosso. Eu estou aí com um monte de zumbis vindo proteger. Fantasminhas, camaradas. Toma um sopro da Hallys aí, ó. Eu acho que ele deve ter chegado ali. Não, ainda não. Então mais um zumbi para segurar a massa. Serão várias camadas de zumbis aí para segurar eles. Atenção. Primeiro esse aqui. E depois esse. Atenção. Atenção. Deve ajudar. Mas desde quando você faz live de tarde? Ninja, normalmente as lives de tarde só acontecem no final de semana. Porque durante a semana eu tenho aula e não consigo fazer. Então no caso, sexto, sábado e domingo, normalmente tem live de tarde. Atenção. Inclusive eu devia colocar o horário das lives na descrição. É interessante. Peço perdão, eu estou aprendendo ainda. Acho que acabou. Beleza. Mais uma cidade para nós. Vamos pegar aqui a Kitane. Eu vou libertar a facção de Bordelot. Armadura da Fortuna. Aqueles que vêm sem Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi e são capazes de aparar golpes detais com a sorte. Então vamos pegar aqui. Aparentemente tem um marco. Vou colocar um marco. O que é Lassi? É tecido, não é? Lassi? Torre do tecido, não faz sentido. Enfim, é torre de alguma coisa Lassi destruída aí. Ok. Vai estar aqui. Eu acho que vou fazer algum estágio? Já. Mas eu já fiz... Dois... Acho que é dois. Esse aqui que eu estou fazendo agora é o meu segundo estágio. Mas nessa pandemia, por algum motivo, a empresa não quer deixar os estagiários trabalhar de casa. Será que está todo mundo trabalhando de casa? Então tipo, a gente está meio que de férias obrigada. Que é uma merda, que a gente só perde tempo. A gente continua recebendo, mas estamos aí de férias obrigada. Mas é chato perder a experiência, tá ligado? Eu faço a ciência da computação, velho. Tá, já mexi todo mundo aqui, já está aqui o que dá para atacar. Então agora é só passar o turno. Eu nunca tive problema com DP ou nota vermelha, tá ligado? Eu sempre... Desde que eu comecei a estudar eu nunca tirei nota vermelha em média. Então isso aí eu nunca tive problema. Porque eu realmente me mato de estudar quando eu preciso, mas... Eu sempre consegui balancear bem os dois, mano. Tipo, faculdade eu não estou com nenhuma DP até agora. É meio que segunda faculdade, teoricamente. A outra foi mais um tecnólogo, mas eu considero mais uma faculdade também. Mas... Nenhuma DP até agora. Então tem até cálculo, velho. Eu consegui passar raspando, mas eu passei, velho. Porque cálculo é... Nossa, velho. Cálculo é para chorar, velho. Ah, sim. Eu estou ligado, velho. O meu trampo é mais na parte de governança de TI. Então não é tão estressante. Porque, tipo... Desenvolvimento é mais cobrança, né? Porque desenvolvimento você está lá com o prazo, caramba. Ó, tem que fazer esse TGH, esse que está o dia. Governança também, mas não é você que está desenvolvendo. Então não depende exatamente de você. Você tem que cobrar uma terceira equipe, que é desenvolvimento. Para cumprir o prazo que você passou. Então, para mim, é mais essa parte aí de só administrar a parada. Eu não desenvolvo nada. Caraca, velho. Por que você não pega a cidade? Tem quatro exércitos aí. Ah, é uma linha legal, velho. Eu, sinceramente, não sei que área de TI que eu gostaria de seguir. É... É tanta área, velho. Tanta área legal. Aí dá medo de você escolher uma. Daqui... Dois meses já está obsoleto. E você fala, caralho, que merda. A área de TI é uma loucura, velho. Ele vai atacar o Heart, igual eu falei. Não, ele saiu correndo. Tanto que o primeiro curso que eu fiz foi jogos digitais, né? Mas desenvolver jogo no Brasil é meio difícil. Tentei fazer vários projetos aqui já. É... Mas acabou que tem um... Acabou indo pra frente. A equipe se desmantelou várias vezes. A segurança é uma área legal de TI. Deve ser bem estressante, depende da situação, mas... Tipo, essa semana que teve aí o... Galera da STJ que foi hackeada... Tomou um hands-on-wear na cara... Nossa, mano... É complicado, cara. Agora a gente está em guerra com a facção aí do... Scar. Do caos. Eu não sei exatamente qual é o papel desse Scar na história do caos... Mas esse cara realmente existiu. Por que eu não tirei o movimento das facções neutras ainda? Entendo que eu estou 100 turnos jogando? Eu não sei. Vou fazer isso agora. Ah... Facções neutras... Não quero ver o que vocês estão fazendo. Obrigado. Engenheiro, já li algumas vezes... Rapaz, que viagem longa que esses heróis estão fazendo, hein? A parte mais difícil de montar o exército de heróis é fazer eles chegarem no exército, né? Nem montar o exército. Mas ó... Como eu falei, toda vez que a gente monta esse exército de heróis a campanha... Tende a se perder. E o que aconteceu... Hoje, no caso... Teve atualização do mod Mucilom que teria quebrado a minha campanha se o cara não tivesse postado a versão antiga do mod. Esse exército de heróis é muito suado, cara. Eu falo? Não vou libertar o Mucilom porque... Não. Vamos pegar esse daqui. Tirar esse daqui. Vamos... O que eu posso colocar agora? Mais vida, mais vida. Pode ser. Os orcs estão atacando o Bordelot. Estão roubando o meu frag. Esmaldito. A escora de Akitane retornou. É, no caso a escora de Akitane é o duque vermelho. A descrição que está aqui na construção. Mas eu não sou duque vermelho. Mas eu sou vermelho, então... A escora de Akitane é o duque vermelho. A escora de Akitane está aqui na construção. Não e não tem nada que fazer. A escora de Akitane é o duque vermelho. A escora de Akitane é o duque vermelho. A escora de Akitane é o duque vermelho. Tá, xalutira, vamos colonizar essa região aqui, mesmo com os esqueletos aqui do lado não tem problema não, deixa eu recuperar rapidinho. Pode colocar crescimento e corrupção vampírica, zavastra, pode colocar um negócio de corrupção, seria uma boa. Já que tem massa de corrupção de causa e scaven aqui, vem pro castelo, quem tá aqui, toque toque, scavens, amuleto de opala, amuleto de opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Tá, põe isso daqui, tira isso, agora o Feng está aqui em cima, pode colocar pra você Vlad, defesa corpo a corpo, e zan com sono, aqui. E aí te dá um boa tarde, sim, estou bebendo água, pode colocar uma intermobilidade, sei lá, tenta assassinar mais um cara aqui, ih, tá exausto. É, põe isso daqui, guarnição melhorada, muralha aqui, carcaçona pode melhorar a defesa também, pra caso os elfos acordem e decidam vir pra cima da gente. Aqui já tá esse daqui, burgado. E o Neto aqui atrás. Beleza, o Wallach, já te mexi, Vlad, já mexi, Edward, acho que a gente vai ter que atacar os orques, pra conseguir atacar a cidade da Bretonha, ou espero eles atacar a cidade, me poupar o trabalho aí, a gente pega a cidade depois também, tanto faz. Bom, isso vai fazer. Bom, isso vai fazer. Esta noite, eles vão servir. A gargola, como é que estamos aí? Mais um turno pra terminar a sua torre, e a gente pode atacar. Ahn, tá, esse aqui eu não estou montando exército pra ele ainda, então pode ficar de boa. Ok. A late game, se você não tiver um negócio de linha de suprimento te segurando, é assim mesmo, velho. É assim que deveria ser. Porque olha o tanto de território que a gente tem, velho. Como é que a linha de suprimento faz você ficar caindo baixíssima? E eu uso mais esse dinheiro pra administrar mais cidades, você pode ver aí. Porque quando eu estou com esse dinheiro alto eu quase não monto mais exército novo. Porque eu sei que eu já estou forte, eu não preciso fazer mais exército. Que é justamente pra ter jogo. Então eu deixo só pra administrar a cidade o dinheiro. Já que você tem literalmente um império pra administrar. Desse tamanho. Onde está indo o Borremond? Ih, ele vai me atacar. Só porque ele vai atacar no próximo turno aí. Maldito! Eu vou atacar também, mano. Vamos lá, vamos brincar. Eu acho que o Gargola consegue vencer. Só tem que tomar cuidado que o Borremond é sinistro, mas vamos lá. Ok. Vamos colocar vocês aqui. Horrores da cripta mais para as laterais. A gente tem uns arqueiros pra pegar. Com as carruagens. Vamos lá. Aqui está a guarnição. O exército do Borremond está em marcha. Vamos lá. Onde está. Grava! O que está? O cavaleiro do Grau vai machucar meu exército, hein? Hum... Vai machucar babará eles aqui. Será que Gárgola Conseguirá vencer A cobertura é mais forte que o Império No momento da minha campanha os dois estão fracos Mas não acho que ele seja mais forte não Eu acho que cada facção tem suas forças Passar reto aqui vai pegar os arqueiros Vocês aqui vêm pra cá também Vai pegar os arqueiros É, meus carnissais são mega papel Eles não conseguem atacar a flecha Mas a parte boa que eles estão dando de veneno Então a cavalaria deles corre menos Hum, mas tem um ataque pétreo Bom saber Olha a pedra Diretamente nos Pegasus Confesso que se a gente ganhar esse aqui Eu vou ficar impressionado Bando de Carniçal sem armadura Que só serve pra perseguir Vai atrás dos arqueiros Estão aqui pra perseguir justamente Parece que a maioria do grau aqui estão quase nas últimas Pega esse cara aqui Meu horror da cripta Eu tenho que estar só olhando Pega esse cara aqui A gente tá brigando com quem? Com o Boy Monge? É ele mesmo Uma batalha difícil, hein Pegar o Boy Monge no X1, velho Vai ajudar ali naqueles mecanismos mortos ali Deixa o zumbi segurando esse paladino Aqui já morreu todo mundo Só vem meus horror da cripta aqui Vou ajudar aqui embaixo Pega essa galera aqui Ignora os paladinos aí Paladino é literalmente o oposto do que vocês conseguem bater, velho Carruagem, pega aquela galera ali Vem aqui, vem aqui Escudeiros O Paladino aí eu pude ignorar ele também Só perder tempo de ficar correndo atrás dele O Choc, o Choc Tá, aqueles escudeiros aí tão quase Boy Monge tá chutando todos os meus carniçais aqui Acho que a gente vai ganhar com fazer um exército correr Mas eu não vou conseguir matar o Boy Monge, então E acho que ele tá level baixo, também não tá na balável ainda Tem que vencer muita batalha pra ficar na balável Tá, vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui Hum, uma cavalaria, pegou a gente aqui E um paladino, não é um problema Tá, bate nesses pegas aqui Meu herói não tá batendo ninguém Não, tá aí no X1 de novo com o Boy Monge Vansfera, dá uma força aí O seu tempo já veio Agora Death Hahahaha Death Hahahaha Suba daqui paladino, aí Falei, eles iam correr Mas quem tem dinheiro pra matar aqui Não é brincadeira não, velho Suba daqui, Boy Monge Eu gostava mais da sua massa antiga Caiu do cavalo Literalmente Percebe o que vocês conseguiam aí É Só porque eu falei isso O cara bateu asas e voou Tenta pegar os arqueiros Também que é bem chato Escondei ele na fantasia, na verdade É mais chato E aí Mag, Edu Boa tarde Que eu não tinha dado boa tarde pra vocês Desculpa aí No meio da batalha Meio difícil O exército do Boy Monge tá em marcha Não preciso me preocupar com ele Mas eu queria derrubar ele do cavalo pelo meio Já que ele aqui vem encher o saco Achei, acabou Pica, mas é vitória, bicho